O Banco Central consultou instituições financeiras e todas reduziram a estimativa da inflação para 2020. A estimativa era de 3,47%, mas teve uma redução para 3,40% de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Já se perguntou por que o salário aumenta, as pessoas começam a ganhar mais, porém o dinheiro não rende e o poder de compra só vai diminuindo? A culpa é da inflação e para entender mais sobre esta palavrinha, nós conversamos com o contador. O seu salário hoje, digamos que seja de mil reais, hoje, daqui a um ano, os mesmos mil reais não irão poder comprar os mesmos produtos que compram hoje. Então, por que você tem a sensação? Porque o seu salário subiu, bacana, tudo. No entanto, a inflação faz com que os preços das mercadorias que você compra, os preços dos serviços, tudo que você precisa, também venha subindo. E, às vezes, por estar em uma margem muito próxima, o aumento do salário com a inflação, por estarem ali, muito próximos, a sensação é justamente essa, de que você não consegue suprir todas as suas necessidades ali, não consegue acompanhar, fazer sobrar tudo. Então, por isso que causa essa situação. Duas palavrinhas que ouvimos nos jornais. Taxa Selic. Mas, afinal, o que é essa taxa e por que precisamos estar de olho nela? Vamos exemplificar da seguinte forma. Em um banco, durante o dia, várias pessoas depositam dinheiro, outras sacam. E se, no final do dia, os valores dos saques ultrapassam os valores depositados, esse banco precisa suprir o caixa e recorre ao governo federal, como explica o João. Nada mais é do que a Selic, são os títulos que o governo disponibiliza, compra, vende, põe em mercado, tira de mercado, para poder ele controlar a taxa de juros. Com isso, ele não vem e obriga todo mundo a praticar aquele valor, mas ele põe um nível de concorrência que faz com que os demais tenham que se ajustar. Então, ele tem o poder de controlar quanto que é essa taxa. Em 2020, a taxa Selic promete ser a menor da história do Brasil. E isso traz vantagens para as instituições financeiras, mas principalmente para os consumidores, já que os juros do Banco Central, para emprestar dinheiro para os bancos repassarem aos consumidores, devem ser menores. Já para os investidores, o ganho também promete ser menor. Para os bancos emprestarem dinheiro a terceiros, vai ser menor. Então, para quem está precisando de dinheiro, vai dar uma melhorada significativa. Para quem estava fazendo investimento e esse investimento estava atrelado à taxa Selic, investimentos, seja lá em poupança, seja em tesouro direto, investimentos que não são tão... que você tinha aquele ganho fixo estipulado ali, vai ganhar menos, já que a taxa está menor, você vai receber menos também.